Se você ainda não está usando o LinkedIn para cuidar da sua carreira, para cuidar da sua recolocação, se você ainda não entendeu os motivos pelos quais você precisa estar nessa rede de forma ativa e estratégica, fica aqui comigo porque hoje eu vou te explicar. A primeira coisa que você precisa entender é que LinkedIn não é Facebook, LinkedIn não é Instagram. LinkedIn é a maior rede profissional do planeta. Então se você não gosta muito de redes sociais, não tem problema, o LinkedIn é totalmente diferente. Se você adora essas redes sociais, cuidado, você não pode tratar o LinkedIn da mesma forma como você trata o seu Instagram, como você trata o seu Facebook. Lá você precisa de estratégias diferentes, estratégias profissionais. O LinkedIn também não é só um banco de currículo. Ah, o LinkedIn é só para quem está procurando vaga, Mariana. Eu não estou procurando vaga nenhuma, eu não preciso instalar. Não, isso está errado. No início, quando o LinkedIn começou, ele já foi essa plataforma. Mas desde que ele foi comprado pela Microsoft, isso mudou. Hoje o LinkedIn é a maior rede de networking do planeta. Lá dentro, sim, 70% das vagas estão divulgadas. Então é o melhor lugar para você conquistar sua recolocação sem nenhuma dúvida. Mas não é só para isso. O LinkedIn também é um lugar para você conhecer pessoas novas, para você restabelecer contatos, pessoas que você não vê há muito tempo, para você fazer seu marketing pessoal, para você criar autoridade na sua área. Então, pensa aí na sua área de atuação. Você não quer criar autoridade? Você não quer aumentar sua empregabilidade? Ser desejado pelo mercado de trabalho? Você consegue isso compartilhando conteúdo no LinkedIn, por exemplo. Você consegue se relacionar com pessoas da sua área e de outras áreas, através de fóruns, através de grupos que tem lá dentro. Você consegue fazer cursos através da plataforma do LinkedIn Learning, uma plataforma maravilhosa, com cursos incríveis que você consegue se você ativar o LinkedIn Premium. Lá dentro do LinkedIn, você tem acesso também a quase todas as empresas. As grandes empresas estão lá dentro. Você pode acompanhar essas empresas, empresas que você quer trabalhar, empresas que você quer se relacionar. LinkedIn é para quem também é empreendedor. Você consegue divulgar sua marca. Ali dentro tem pessoas e as pessoas procuram produtos e serviços. Você precisa encarar ele como um blog. O LinkedIn hoje é o maior blog do mundo. Inclusive, sugiro fortemente. Se você tem um blog em algum outro lugar, que você traga esse conteúdo para o LinkedIn. Através do compartilhamento de conteúdos, você vai criando autoridade, fazendo seu marketing pessoal, gerando insights para a sua rede, ajudando as pessoas com suas histórias, com o que você já passou, com o que você aprendeu, com o que você está aprendendo. Não deixe de estar lá para você cuidar dessa sua rede. Não deixe para estar no LinkedIn só quando você estiver procurando emprego. A maioria das pessoas vem me procurar nessa situação e eu ajudo vocês nessa situação também. E sim, se você está desempregado, você tem que estar lá urgente. Mas se você está trabalhando, não espera isso acontecer. Lá dentro você consegue cuidar da sua empregabilidade de tal forma que você passa a ser achado pelas empresas. Você não vai mais procurar emprego. Você vai ser procurado pelas empresas. Tudo isso usando essa ferramenta de forma estratégica. Eu quero nesse vídeo te sensibilizar, te mostrar a importância dessa ferramenta. Existem outros vídeos aqui dentro desse canal que eu te explico várias estratégias. Não deixe de visitar, assistir e começar a implementar para você ter os seus resultados de carreira, os seus objetivos atingidos. Você é responsável pela sua carreira e você tem uma ferramenta gratuita à sua disposição. Então vamos sair um pouco das outras redes sociais e vamos focar um pouquinho no LinkedIn porque ele vai trazer resultado para você. Se você já usa o LinkedIn, conta aqui para mim. Se você nunca usou, mas vai começar a usar agora, conta aqui para mim embaixo desse vídeo também. Um beijo. Tchau.